Então, eu faço parte de um movimento de jovens negras feministas e... Meu nome é Suzana Amorim, sou Amorim. Eu tenho 27 anos e sou estudante do IFPE, Campus Olinda, no curso de Artes Visuais. Eu escolhi o curso de Artes Visuais do IFPE, na verdade, eu escolhi por questões muito anteriores, assim. E aí, um interesse particular e pelas aulas de arte que eu fiz no ProCriança, foi bem legal, assim. E foi uma descoberta, digamos assim. Eu morava no Alto da Bondade e aí, depois, eu fui morar no Morro da Conceição, foi quando eu conheci o ProCriança, o jovem artesão, saca, e o convívio diário, assim, na minha comunidade, sabe? E perceber de outras formas, com outras possibilidades, a comunidade. E quais os meus incômodos pra tentar mudar esses incômodos ou transformar esses incômodos que acabam não sendo só meus? Assim, acaba sendo da comunidade, por meio de tudo. É, quando você me fala isso de ser uma jovem mulher negra, aí você já tem uma gama de impossibilidades. Porque determinadas linguagens da arte não se encaixam com você, ou melhor, você não se encaixa com essas linguagens, porque é excludente. E aí, já desconfigurar o corpo, né? Um corpo que já passou por muitas mudanças. Jovem, ok, mas mãe negra. E tentando carregar os reflexos que eu tenho também da periferia, né? Que é o meu convívio. E aí eu percebi que a arte, de repente a fotografia, até chegar a performance. Eu vou falar mais propriamente da performance, assim. É a necessidade de tirar a arte de um espaço, tirar a arte de uma imagem, digamos assim, pra tornar ela parte de um cotidiano, da efemeridade também, porque não precisa durar vida toda. O que me motivou de cara, assim, foi os movimentos estudantis, sabe? Que me permitia, digamos que, me encontrar com mulheres no qual eu me identifiquei, assim. O Daílta Alves, por exemplo. E aí eu entrei meio que com a intenção de me reunir, conversar, sabe? E eu acho que elas têm muita sabedoria a passar. Mãe Amara. Eu tenho muitas sensações de trocas. Muitas sensações de trocas, porque tem muita gente boa também estudando aqui, sabe? E o contato com as artes, mas o contato com outros artistas também, sabe? Pensar junto, criar conexões entre as artes. Tem sido muito massa. Bem proveitoso. Muito proveitoso, na verdade. E ter professores que são maravilhosos, assim. Se fosse pra passar algum tipo de mensagem, eu diria que... É importante ultrapassar as barreiras que a questão de gênero, de raça, de cor vai impor pra vocês. É importante ultrapassar isso. Tchau. 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 Tchau.